Mais um ano que se vai Pra nunca mais voltar Mais um ano que se vai, que vai em paz Tinha lá suas mães e badem tanto um bom rapaz Um cara humilde, trabalhador Pena que esse acidente em sua família trouxe muita dor Sua filha chora, sua mãe implora Sua mulher em estado de choque, tomando um tranquilizante a toda hora E o que pegou, não sei dizer Só sei que o mano ali no chão não teve tempo de se defender Quanta tristeza, quanta maldade O cara que fez isso usou de muita pilandrade O tiro pelas costas, a traição Quando eu vi o estampido que eu me viro O mano tá no chão Ensanguentado, todo estourado Agonizando e perguntando E aí do rap o que eu fiz de errado? Quem vai saber? Não sei dizer Só sei que é mais uma boa pessoa Que brutalmente teve que morrer Sem dever, sem ter porquê Essas trentas erradas São difíceis de entender porquê Chora sua mãe Chora seu pai Chora toda sua família Pois no paz não existe mais A paz se foi E não poderia ser diferente Mataram o filho deles Mataram o mano da gente Inocente Então de repente Destruíram uma vida inteira Com futuro pela frente Quem foi? Ninguém sabe, ninguém viu Infração de segundo A casa caiu Caiu Como se fosse pó Difícil foi ver Meu mano ali no chão Na pior Sangue rolando Gente chorando Maldito cara Que fez isso com meu mano Eu vou atrás Isso não vai ficar assim Vou achar esse fulano E dele dar um fim Não sou violento Dessa vez é só lamento Não vou segurar o ódio Que ficou aqui dentro A noite cai Com ela o sereno Meu sangue agitado E a mente que é só vendendo Acelerado Louco pra achar o culpado Mas quando chega a madrugada O frio é do caralho Mas aí Eu vou até o fim Eu sei que meu mano Faria isso por mim São onze e meia Começa a reação de cadeia No olhar das pessoas Ódio, revolta, tristeza Dureza A última despedida E nessas horas ladrão A vida é inimiga Infelizmente A dor chega de repente Mas assim que é então Bola pra frente Minha família desolada Aflita com os teços na mão Rezando a afemaria E os camarada Com os olhos rasos de lágrima Enquanto o caixão Desci uma mensagem Eu mandava Descanse e faz irmão Segue sua trajetória Enquanto isso Eu vou cantando Até chegar a nossa hora Descanse e faz irmão Segue sua trajetória Enquanto isso Eu vou cantando Até chegar a minha hora Até chegar a minha hora Chora sua mãe Chora seu pai Chora toda sua família Pois a paz não existe O tempo passou E muitas coisas rolou Mas a memória do meu mano Não se apagou O caso ficou Sem justificativa Mas aí O fulano Tá na minha mira Fiquei sabendo Prenderam o safado Depois de algumas horas Tava liberado Agora é minha vez Deixar ele comigo O pior pra ele É ter eu como inimigo O cara ainda vai cruzar O meu caminho Queira sim O tal destino Eu sei Tenho exemplos pra dar Mas no momento Eu quero a minha quadrada De madrugada Não consigo dormir Vou pegar minha quadrada E sair por aí Lembro de você No peão de madrugada Lembro das pintas boas Das pintas erradas E aí vai ser outra difícil Te esqueci Se o pivete é sua cara Você precisa ver Sua piveta Tá linda Também O tempo passa E a idade Vem que vem Lembro que você Me falava Pra mim no mosca Na favela De madrugada Porque a rota mata Sempre matou E você foi mais uma Vítima Morou Aê guerreiro Você pra nós É imortal Saudade de você Então parceiro Manda seu sorriso Por aqui Que a favela Tá bem curta Tá uns dias Sem sorrir Eu e meus parceiros Na aba do caixão Aperta sua mão Faça a última oração Aê guerreiro Nós vamos se jogar Porque Sua família Quer ficar Com você Porque Você vai partir Nunca mais Vai nos ver Você vai partir Nunca mais Vai nos ver Nunca mais Vai nos ver Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou resolver Eu quero esquecer Saudade de você Amém